E aí, olha aí, Juninho, agora vai fazer um bolo com a ajuda dela e dela. Já tava ali lavando. E para por quê? Porque você lavou com o bolo e comei. Aí já quebrasse aqui os três ovos, não foi? Jogou os ovos, né? Três ovos. A assistente agora vai jogar os ovos fora. Olha aí. A assistente. E essa outra cintura, enquanto tá só olhando. E agora ele vai colocar a margarina. Quanto de margarina você vai colocar? Três. Três colheres. Não é muito, não? A receita pede três. Já tá meio que comeu gorduroso. Mas é porque a gente usou óleo, não é? Vídeo, óleo. Mas foi gostoso. Olha aí. Fazendo o bolo. E agora? Agora tu botou três ovos e três colheres de margarina, né? Agora tu vem com açúcar. Quanto de açúcar? Uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Se der, tem bem pouquinho açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. Parece que tá com cara de farinha. Parece, eu tô perfecido. Tem certeza? É açúcar. Rapaz. É açúcar. Deixa eu provar. Eu boto. A assistente colocou aí. Meu Deus, ficou tudo no fundo. É açúcar. Tá só olhando. Interessante que ele comprou leite de vaca. É. Uma xícara e meia de açúcar. Obeira pode ver o final desse bolo aí, viu? Agora vai ligar na batedeira Tem que encostar mais pra ali Pra chegar mais perto Puxa, já tava ligando Tava ligando Many clothes Já sei fazer Depois do dia Tome Tá mal prático Esse é o açúcar também! Isso é baunilha? Sim! Mas cais no chão! Acabou essa baunilha, né? Para tirar o gosto do outro! Quase tá bom! Quase tá bom! Aí! Boa! Onde é que chegou? Tá lamendo as coisas, né? E agora é o leite! Ele vai colocar... Quase tem leite? Uma xícara cheia de leite De leite de vaca! De leite de vaca! Tchau!